você tem 59 maratonas, vai para 60, você pensa em parar ou aí vai escrever o livro? Eu não penso, muita gente me pergunta isso daqui. Eu confesso que após a pandemia, na pandemia eu fui para Juqueí, eu tenho uma casa lá, minha filha voltou até de Israel e também trabalhou em Juqueí, onde eu tenho a minha casa, e ela corria comigo lá. E a gente estava bem rodado, não treinado, a gente estava rodando bem tudo, e após a pandemia, as três maratonas que eu fiz, a primeira foi essa, a Berlim, que eu fiz junto com a minha filha. O que acontece? Eu fiz três maratonas, foi Berlim, Buenos Aires e Porto Alegre. E confesso que eu sofri muito nessas três maratonas. E eu cheguei a questionar se eu devia continuar fazendo maratona. Cheguei a questionar. Aí eu conversei bastante com o Nelson Evencio, que é meu técnico atual, que eu não sou o perfil do Nelson, que o Nelson, o perfil dele é... Ele treina muitas meninas de 40, 30, 40, 50 anos, com 40, 50 quilos que voam. Eu só acho que o aluno mais velho que é dele. Mas ele me reenquadrou. E eu voltei a correr direito, voltei a correr bem, hoje está tudo certo, porque eu tinha dado uma sofrida. Se você pergunta se eu penso em parar, eu não penso em parar. Eu estou de uma forma boa, eu vou fazer Nova Iorque aqui junto com a minha filha. Quer dizer, junto não, a gente vai correr cada um no seu ritmo, tá? Tá? Tá?